eu cheguei em alagoas olha aqui rapaziada como é que é a porta da minha casa passarinho solto aqui essas adeus lugar top aqui em alagoas olha em cima da gaiola o pardo maravilhoso petiguari tá louco de ordem tá louco louco de ordem pardinho lá ó a gaiola criar e preservar sempre aqui vai ficar solto tomara que ele apareça aqui direto pra dar o engordo nos passarinhos é o paraíso alagoas graças a deus tem muito solto vou dar as campeadas top com os passarinhos olha aí ó e se deus quiser vai ser assim sempre e olha aí o petiguari como ficou tô muito feliz graças a deus aqui tá aparecendo o solto e eu cheguei esses dias aqui em alagoas e quando é nessa manhã bota o passarinho para fora e e chega um pardinho top top demais olha como ele ficou olha como petiguari ficou show de bola show show mesmo alagoas terra maravilhosa olha que manhã que é o paraíso que é o paraíso na porta da minha casa velho chegou aqui o solto lá em recife a gente ia bem longe para ver um solto e apareceu aqui eu achei que não tinha mais e chegou aqui bem pertinho chegou na frente da minha casa e aí e aí e ele voou mas tá tranquilo olha como coleira ficou velho é show demais show e é isso meu garoto petiguari é top top velho é muito feliz mesmo e deus quiser vai aparecer sempre nova vida aqui em alagoas vai ser top aqui deus quiser top top demais salve rapaziada que é pedro do papacapim tamo junto tô com ele aqui minha máquina meu coleiro petiguari rapaz apareceu aqui na minha casa nova aqui em alagoas a rapiraca bem em frente a minha casa de manhãzinha não sabia que tinha papacapim solto aqui tão perto e quando eu coloquei petiguari pra fora de casa a primeira coisa que aconteceu chegou um pardo e ficou em cima da gaiola dele olha como ele tá é antes de tudo é quem tiver assistindo esse vídeo que não seja inscrito no canal já convido a fazer parte da família vai nesse é nomezinho vermelho inscreva-se e venha fazer parte da família pedro do papacapim beleza tamo junto deixa esse like no vídeo que é muito importante e vamos que vamos segue aí com a vinheta e aí rapaziada olha só como é que tá o meu coleiro petiguari olha só como ele tá olha o pardo lá em cima da gaiola e o coleiro está louco tá louco 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 muita ordem e aqui na minha nova casa alagoas arapiraca show de bola e esse paraíso aqui ó o paraíso paraíso mesmo olha só o coleiro como tá olha o pardinho aí ó em cima da gaiola dele ele tá ali na parede agora aqui embaixo ó top demais top demais olha só como meu coleiro ficou muita ordem petiguari tá muita ordem mesmo olha só rapaziada como ficou a máquina depois de ver o pardinho solto ficou louco louco olha que sol maravilhoso top demais top demais mesmo é vocês vão seguir com o vídeo aí do pardinho chegando em frente a minha casa em cima da gaiola dele aqui de petiguari show de bola demais show de bola demais aqui na minha nova casa em alagoas arapiraca rapaz o coleiro ficou louco louco tá cantando muito vocês vão seguir com o vídeo ele tava em cima da gaiola não sabia que tinha mais papacapim aqui é onde o meu pai mora no casão da minha casa também minha casa que eu tô morando é e o passarinho tá desse jeito aí quando eu vi o pardinho em cima da gaiola fiquei muito feliz mesmo de ter é presenciado isso porque é o passarinho fazia tempo que é não tinha visto um passarinho solto na natureza tanto ele como eu né fazia um tempinho só lá em Recife quando eu ia pra lá é dar uma campeada eu vi algum solto mas chegar aqui é logo em frente da minha casa eu coloquei meu passarinho o passarinho já já viu o solto e ficou desse jeito é gratificante demais dá pra ouvir daqui os gritos dele de petiguari o passarinho tá cantando muito é um passarinho top muito bom canta demais o coleiro e vendo o solto é que ele ficou mais louco ainda é graças a Deus que ainda tem solto aqui e se Deus quiser vai dar tudo certo com meus passarinhos tô com o pico tá na casa do meu pai eu tô aqui na minha casa depois eu vou pegar lá e vou dar um grau nele ajeitar direitinho quando eu começar a me organizar aqui dá um tempinho beleza e tamo junto rapaziada tamo junto sempre é nóis deixa esse like no vídeo não me canso de andar aqui nesse paraíso ó tô andando aqui já andei pra pra todo lugar aqui ó dando um rolezinho com o passarinho e tô muito feliz minha máquina petiguari tá aqui tá cantando muito lapada tá lá atrás lapada depois eu vou tá fazendo um vídeo aí do meu papacapim lapada tá longe daqui tá lá embaixo mas depois tem vídeo novo aí também de lapada também tem pico meu outro papacapim que eu já tinha trazido pra cá minha máquina também né meu papacapim pico que é isso aí rapaziada tamo junto sempre deixa esse like no vídeo quem não for inscrito já vem fazer parte da família Pedro do papacapim e é nóis tô muito feliz enfrenta a minha casa assim que eu boto o passarinho pra fora do nada aparece um pardinho vai pra cima da gaiola e o coleiro fica desse jeito é gratificante ou não é? é muito gratificante graças a Deus fiquei muito feliz é a obra de Jesus né de Deus é colocar esses passarinhos na natureza e colocar na nossa vida pra gente que gosta pra gente que cria pra gente que preserva meus passarinhos é mais bem cuidado do que eu porque o que eu penso pra fazer pra meus passarinhos eu acho que é inacreditável se eu falar ninguém acredita porque eu amo muito meus passarinhos meu papacapim lapada pículo pitiguari e as duas fêmeas que eu tô as duas fêmeas Anitta e a outra que não tem nome ainda mas mesmo as fêmeas também eu amo muito por causa que das fêmeas o passarinho chega a ficar pronto a tirar onda como a minha máquina lapada que eu já tirei troféu com ele e esse daí pitiguari quem sabe né vamos que vamos e é isso aí quem sabe pode chegar o dia falou rapaziada tamo junto